Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Real World, aqui no canal do The Machine, como sempre, prazer ter vocês comigo. Galera, antes de mais nada, eu quero contar pra vocês o seguinte, tem muita gente me perguntando aí nos comentários qual é a lista de mods que eu tô usando, tá? Lá no primeiro vídeo, eu passei pelos mods rapidinho, dá uma olhada lá, porque depois você dá uma pausada no vídeo, no momento que eu tô passando pelos mods, e dá uma olhada lá, não são muitos, são alguns mods só, tá? E nada que mude a gameplay de forma significante. Galera, no último episódio, nós paramos com esse lobo aparecendo aqui, ele tá como caçador de humanos, tá vendo? Então, provavelmente, ele vai nos atacar aqui, vamos tentar parar esse cara. Tava pensando em pegar o Fábio Siqueira, eu acho que não vai dar tempo dele se alimentar de verdade, você vem pra cá, o Asp, ele pode vir pra cá. E eu tava olhando aqui, o Bruno, ele é um ótimo atacante corpo a corpo, mas ele tá sem arma nenhuma, tá? Eu vou pegar com o Bruno essa faca aqui debaixo, que ela tem um pouquinho mais de ataque, se não me engano. 05 a 16.5, isso tá ok? E eu também vou deixar ele aqui preparado pra caso aquele caçador de humanos venha, tá? Vou habilitar aqui rapidinho, ok? O Fábio e o Asp já foram lá pra fora. O Asp, na verdade... Você pode ficar até aqui do lado, não faz diferença tomar cover aqui, sinceramente não faz diferença. Bruno, por favor, você venha, na verdade, defender isso aqui, perfeito. Deixa eu dar uma olhada, onde tá o lobo nesse momento? Aqui. O lobo tá aqui, perfeito. O Fábio tá aqui. Deixa eu dar uma olhada na distância que o Fábio pode atacar. Ok, é bem considerável, né? É bem considerável. Eu estou pensando em fazer alguma estrutura, tá? De defesa nessa região aqui, alguma coisa parecida com isso aqui. Mas além disso, eu quero encher alguns lugares aqui de armadilhas também, tá? Mas esse é um projeto futuro, ainda não dá pra fazer por enquanto. Ok? Deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade. Perfeito, Fábio. Deixa eu colocar você, por favor, aqui aquele cara. Perfeito. Seria maravilhoso que a gente atingisse ele. Mangais. Isso, boa, boa, boa. Beleza. Só o Fábio já conseguiu lidar com esse lobo aqui. Perfeito, perfeito. Ok? Deixa a colônia voltar ao comum aqui. Galera, alguns de vocês deram uma dica também pra gente fazer o treinamento de múfalos, tá? Talvez nós vamos fazer isso aqui sim. Eu tava pensando, inclusive, em já começar a criar uma possível área pra criação de múfalos aqui. Uma outra coisa que nós poderíamos fazer é uma área interna pra criação de múfalos, né? De plump helmets. Isso seria bem interessante. Isso aqui não tá crescendo agora porque tá totalmente fora da temperatura, tá vendo? Tá completamente fora. Deixa eu até olhar. Aqui deve ter temperatura ideal. Colivre o tempo de vinda. Bulk. 25%. 1. 0.22. 10% sensibilidade. Temperatura mate, crescimento 58. Temperatura mínima, crescimento 0. Na verdade, a temperatura é bem variada mesmo, né? De 0 a 58 graus é muita coisa. É muita coisa. Mas o fato é, eu preciso de um lugar um pouco mais quente pra conseguir... Ah... Produzir isso aqui. Ok. Ah, o que nós estamos pesquisando nesse momento? Uma das coisas que eu poderia ir seria a energia geotérmica. Não seria ruim. Sinceramente, não seria nada ruim. É, quer saber? Vamos com a energia geotérmica. Nós temos isso aqui bem perto e nós temos esse aqui bem perto pra fazer a energia geotérmica. Tudo bem que esse aqui significa arrastar isso aqui um pouco mais pra frente. Mas ok, bora lá. Posso pegar isso aqui e fazer a defesa um pouco mais pra cima. Fazer as box aqui um pouco mais pra cima. Eu acho que isso funcionaria também. Na verdade, talvez eu já devesse até pensar nisso, galera. Talvez eu já devesse até pensar nisso. Porque tá ficando cada vez mais difícil de sustentar isso aqui. Eu preciso de blocos. Eu preciso muito de blocos. Eu tenho 81 blocos só. Deixa eu dar uma olhada no trabalho. Se eu não me engano é fabricar pra fazer blocos, certo? Fabricação faz blocos, certo? Isso. Fabricação faz blocos. O problema é que a fabricação faz outras coisas também. Por exemplo, o Bruno Carvalho ele tá produzindo arte. É isso mesmo? É, exatamente. E o Wolf também. Vou acompanhar o Wolf. Eu sinceramente não me lembro qual que é a função dele se ele não estiver pesquisando. O Wolf, se não me engano é o nosso melhor pesquisador. Se ele não está pesquisando, ele está fazendo faxina e carregando as coisas. Holy fucking Jesus crap. E foi isso. Obviamente foi um zzzz, né? Obviamente foi um zzzz. Por favor, senhores, apaguem aquilo ali. Imagina que vocês vão apagar rápido. Seu problema é a gente ter as coisas de madeira, tá vendo, galera? Uau. Aqui dentro ficou super quente, tá vendo? Super aquecido. Uau, pera. Tem um lugar aqui que tá 48 graus Celsius. 42? What the fuck? É, tudo bem. Já caiu a temperatura. Uau. Você precisa de resgate? Por quê? O que aconteceu com você? Ah, ficou inalando fumaça. Ah, então quer dizer que eu tenho que manter isso aqui aberto. Resgata o Bruno, o que que vai? Beleza, é exatamente isso. Eu tenho que manter ele aberto. Imagina. Imagino eu, galera. Não tenho certeza. Pra fumaça ir embora. Ah, interessante. Tá aí uma mecânica que eu não conhecia. Infelizmente ele tá dormindo, mas provavelmente... Ah, ele também já inalou muita fumaça aqui. Tá, uma coisa. Vou manter essa aqui aberta. Vou manter essa aqui aberta, por favor. Fábio. Você também. Não, vou manter aberta. Alto. Pra essa fumaça ir embora. Você não pode andar. Uou. Isso realmente não é bom. Ufa. Por um momento eu achei que meus caras tinham morrido, galera. De verdade. Você é os meus dois guardas. Ok. Por favor, venha... Alimente meus amigos aqui. Porque a coisa tá feia. Primeiro alimenta o Ulf aqui. Agora alimenta o Bruno. Uau. Deixa eu ver se você é médico também. É o Fábio habilitei ele como médico? Não, eu não preciso tratar eles. Ok. As coisas já ficaram abertas. Deixa eu desativar. Porque a fumaça já foi embora. Pelo menos eu dei comida pra eles. Acho que tá tudo bem. Eles só precisam descansar. Desabafou. Desengarrafar meus sentimentos. What? Quando que eles desabafaram? What? É uma coisa que eu desconheço. Sério, galera. Tem algumas mecânicas. Eles vão que eu desconheço completamente. Tem muita folha de fuma aqui pra vocês fazerem ainda. Inclusive isso aqui tá... Na verdade. A folha de fuma aqui. Ela tá calma. 0 de 20. Bom, você tem aqui. Mas você não tá guardando. Por que você não tem espaço? Imagina aí que seja isso. Falta espaço no estoque aqui. Talvez eu precise de uma região de estoque um pouco maior. Eu deveria... Talvez usar isso aqui como estoque. É, eu... Definitivamente nós precisamos de uma zona de estoque maior, galera. Nosso estoque está completamente lotado, tá vendo? Isso é um problema pra gente. Tem algumas madeiras. É, quer saber? Vamos fazer isso aqui de madeira mesmo, por enquanto. Tá? Na verdade, vamos fazer o projeto primeiro, galera. Vamos planejar isso aqui. Não adianta eu fazer muito grande, né? Eu quero alguma coisa mais ou menos nessa linha. Tá, então isso aqui vem... Refresh. O que? A lebre ficou louca do nada. Caçando humanos. Yeeey. Alguém lá fora? Não, né? Precisa ficar aí rodando pra lá e pra cá. Ela realmente vai ficar rodando pra lá e pra cá. Ok. O Asp, por favor, venha pra cá. E o Fábio, ele pode vir pra cá também. Ela automaticamente vai vir em cima deles. Imagino eu. Na verdade, não. Ok. O Fábio, venha pra cá, então. O Aspio vai fazer o que você quiser. Ok. Cara, o Fábio é bem bom atirador, viu? Uau. O Aspio, por favor, pegue... Não, 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 não. Não vou consumir. Mas eu não sei, então, Fábio. Fora da área. Ah, vocês estão só restritos a casa. Ok. Isso explica muita coisa. Fábio. Por favor. Fábio, por favor. Transporte o louco. É isso. As plantas estão morrendo, ok. Sem problemas. Está bem frio. Normal, esperado. Ah, uma coisa que eu não fiz, né? Vamos fazer isso imediatamente. Não, eu já fiz. Eu coloquei em pesquisa de alterno. O que vocês estão aí fazer? Repouso. Não, antes de você ir pro repouso... Pegue isso aqui. E... Faz isso aqui. Você está com o negócio na mão, caramba. Vai dormir, vai. Vai descansar, que é melhor. Ele veio aqui e colocou os mesmos 18 lá. O que? O que é isso? O que é isso? Fez o mosto. Você não ia descansar? Bom. Acho que não vai mais. Acho que era só porque eu estava no horário mesmo. Perfeito, galera. Comida nós temos bastante, né? Comida aqui não vai ser um problema por enquanto. O pano, infelizmente, acabou. Mas nós fizemos várias roupas, então está ok. Eu tenho muita madeira. Isso aqui atrapalha um pouco. Uma das coisas que eu precisaria muito Seria... Fazer essas mesas. Quer saber? Eu vou ativar... Não faz sentido nenhum ficar aqui, galera. Mas eu vou ter que ativar... Os... Baseados pra ficar aqui, ó. Porque daí eu tenho espaço pra guardar isso aqui. Vai começar a contar No... No estoque E eles vão parar de fazer isso aqui. Porque eu disse que eu só quero ter 20 no estoque. Se eu tiver 20 no estoque Não é pra fazer mais. Eu tenho muito mais do que 20. Agora tá contando, certo? Vai continuar fazendo? Imagina eu que não, né? Vai fazer outra coisa. Perfeito. Vai fazer meus blocos. É isso. Eu preciso muito dos blocos Pra que a gente consiga fazer Essa... Essa parte aqui. Tá. Por causa... Faz uma atenção. É, whatever. Eu realmente já não queria ele. Ah... Deixa eu colocar as ordens aqui. Isso aqui vai... Eu vou subir também. Agora é isso a questão. Eu quero que esse cara comece daqui. Eu comece daqui. Pode ser assim. Alguma coisa nesse sentido Que daí eu vou ter um espaço gigantesco aqui Pra fazer armadilhas, né? Além disso... Não, na verdade isso tem que ser mais pra cima. Não, não, não. Uau, nós teremos problemas isso aqui, galera. Isso aqui tem que ser mais pra cima Porque... O que vai vir até aqui? É isso? Refugiado. Ele em prova de segurança Oferece 52 anos. Tá contando ativos. Que estão atrás deles. Um arqueiro. Um arqueiro pesado. E um guerreiro. Ahn... O cara tem 52 anos. Um rei. Vizinho chamado. Aquilo ali está chamado. Eles estão sendo perseguidos pelos nativos. Eu queria saber como que é ele, né? Porque vai que esse cara é terrível. Não. Desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Não. Não quero me envolver. Vou subir isso aqui um pouquinho mais. Até aqui, mais ou menos. Porque... Eu preciso de um espaço aqui. Foi isso. Calma, eu sei. Ok. Eu preciso de um espaço aqui porque eu pretendo construir mais coisas aqui, tá, galera? Eu realmente pretendo construir alguma coisa aqui. Então, minha... Minha... Minha zona Ela vai ficar por aqui, sim. Perfeito. Aí, isso aqui pode ir pra cá. Isso aqui pra cá. Isso aqui... Pra cá. Perfeito. Ok. Alguma coisa nesse sentido aqui. Isso aqui tem espaço suficiente. O problema é que eu vou ter que... Colocar piso em toda essa região aqui. Enfim. Vamos começar a construir, né, galera? Vamos começar a construir. Essa estrutura... Aqui... Por enquanto, eu vou colocar ela de madeira. Porque é o que nós temos. Essa estrutura aqui eu vou colocar de madeira. Mas aqui pra cima, ela realmente tem que ser de blocos. Não tem muito que eu possa fazer. Além disso, ó. Vou planejar isso aqui. Alguma coisa assim. Essas coisas aqui tem que ser de blocos. Daqui pra cima. Não necessariamente, mas vai ser melhor. Vai ser melhor porque se nós formos atacados... Isso aqui não vai... Não vai queimar, galera. Eu realmente preciso disso aqui não queimar. Deixa eu ver. A discussão. O problema é possível que tá em zero. Por enquanto, então tá ok. Provavelmente... Eles estão fazendo mais blocos, certo? De fato. Ok. Se bem que eu mandei o Asp conseguiu um monte de coisa agora. Provavelmente ele vai ser melhor. Como que tá o progresso da nossa... Na região terra que tá indo? Perfeito. Bom. Pra uma colônia com quatro pessoas, galera. Nós estamos até bem. Deve ser bem pior que isso aqui. Eu preciso de uma área de... De estoque maior do que isso aqui. Eu realmente preciso de uma área maior de estoque. Penso eu que... A melhor maneira seria minerar uma área aqui. Na verdade, nós já vamos pensar nisso. Mineração aqui ela foi... Essa área é 10 por 11? Sério? Uma área 10 por 11? Não faz muito sentido. Liga aqui. O que eu quero? Quero alguma coisa... Assim. A capa do escape. Deixa eu ver como é que tá a situação desse cara. Perfil. Mandarilho rápido. Monófisicamente. Feio. Tá bom. Feio não tem muito problema. Esse cara ele pode ser artístico. Ok. Pode socializar. Tá bom. Pode atirar e pode ser corpo a corpo. Infelizmente não pode ter trabalho simples. O que é... E nem trabalho qualificado. Uau. É bem ruim nesse ponto. É bem ruim. Hum... I don't know, galera. Pegar um cara só pra fazer nossas estátuas, talvez? I don't know. Não, 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 não. Eu vou tentar trazer ele pra nossa colônia. Uou, o cara ainda tem asma. Não sei, galera. Não sei se é uma boa ideia. Vamos tentar. Bom, a gente precisa de mais pessoas aqui, né? Isso é um fato. Vamos tentar. E fora que nós já temos praticamente um quarto pronto aqui. Plano em quarto? Deixa eu tirar isso aqui. Uau, Bruno. Até você trazer aquele cara ali, esse cara já morreu. Vamos ver o que eu comer. Perfeito. O que você está fazendo? Não. Na verdade, seria bem melhor se você viesse... Tratar esse cara. Assim, bem melhor. O cara morreu. Fala sério. Fala sério, galera. Que azar. Uma das coisas que eu vou fazer aqui agora, nesse momento... É tirar... Isso aqui como zona da casa, tá? Isso aqui eu não quero... Que eles tratem como zona... Isso aqui pode ser? Isso aqui... Ok. Essas coisas aqui estão ok. Isso aqui também não. Perfeito. Essas coisas aqui pegar fogo, sinceramente, eu não quero que eles venham apagar. Caso seja necessário, eu ativo o momento de apagar. Isso aqui não deveria estar aqui. Poco, porém. Essa parede aqui, eu poderia querer fazer ela dupla aqui. Não seria ruim. Não ajuda muito o fato de ser de madeira, mas ok. Como é que eu estou de blocos? Os blocos estão subindo devagar. Os comerciantes chegaram. Beleza. A gente vai tentar comercializar algumas coisas. Porque eu tenho um monte de coisa inútil aqui. Então... Vamos utilizar. Mushroom ali em cima. Tem muita madeira. Elas estão fazendo o que eles fazem de melhora ali. Como é que eu estou de... Tenho bastante. Minha cerveja... Está indo. Ok. Oito horas para terminar. Maravilhoso. Na verdade, esses moços deveriam ficar aqui, não? Componentes, componentes avançados, ultramina, não. Isso aqui, talvez. Vou ter que pesquisar depois. Porque essas coisas aqui estão sem lugar para colocar. E os moços deveriam ser colocados aqui. Ou talvez aqui mesmo. Ah, não. Eu tenho que guardar aqui. Eu tenho que refrigerar isso. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar. Próximo episódio nós vamos... Provavelmente eu já vou tentar configurar isso aqui para pegar os moços. E nós vamos fazer um comércio. Um mini comércio com esses caras que acabaram de chegar. Tá? Uma das coisas que está faltando eu construir aqui. É o nosso lugar de hospitalidade. Provavelmente eu vou fazer por aqui. Nosso lugar de hospitalidade. Felizmente essas graves aqui vão atrapalhar. Mas whatever. Ou então por aqui. Não sei. E... E vai ser isso. Meu nome é Waka. Como assim, foi um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.